Legenda por Sônia Ruberti O Senhor Você vai cantar assim, Osana? Vamos lá, Osana? Osana, Osana O Senhor que morreu Osana, Osana Digno é o Senhor Osana, Osana Osana, Osana Digno é o Senhor Osana, Osana Osana, Osana Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Osana, Osana Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor E para sempre adorarei Tua glória Digno é o Senhor Digno é o Senhor O teu corpo vou abraçar Adorar então Para sempre Deus Para sempre adorar Vou adorar em qualquer um Todo o meu nome Aos perdidos eu Em teus olhos eu Em teus olhos eu estarei Em teus olhos eu te constarei O teu corpo vou abraçar Adelante não me cansa E para sempre adorar Adorar E agora exaltarei Todo o meu nome eu contarei Aos perdidos eu te indirei Em teus olhos eu Em teus olhos eu estarei Em teus olhos eu te constarei O teu corpo vou abraçar Adorar Osana 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 Vim no rei, o Senhor, o Senhor. Dança comigo, Jesus. Dança comigo, Jesus. Jesus, aqui nesta sala, só nós dois, aqui nesta sala, só nós dois. Glória a Deus, e deixa a Tua glória fluir em mim. E nos envolve, em Ti aia, e nos envolve, e dança comigo. Dança comigo, Jesus. Dança comigo, Jesus. Jesus, aqui nesta sala, somos nós, aqui nesta sala, somos nós, aqui nesta sala, somos nós, e deixa a tua glória, e deixa a tua glória, e nos envolve, 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 e nos env Aleluia Dança comigo Dança comigo Jesus Dança comigo Dança comigo Jesus Aqui nesta sala Aqui nesta sala Somos dois Somos dois Aqui nesta sala Somos dois E deixa tua glória Pai Deixa tua glória Neste lugar E deixa tua glória Deixa tua glória Oh 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 Dança comigo Dança comigo Jesus Dança comigo Dança comigo Pai Pai Jesus Dança comigo Jesus Dança comigo Jesus Jesus Dança comigo Jesus Dança comigo Jesus Senhor E deixa tua glória 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 Amém